Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou revelar para você uma informação que nenhuma empresa de turismo de Maragogi revela para os turistas. É isso mesmo, você pode conhecer a melhor praia de Maragogi por apenas R$ 3,00. Gente, é isso mesmo, não é pegadinha, com R$ 3,00 você consegue chegar até lá. E como fazer isso? É só assistir o nosso vídeo de hoje, que eu vou te contar todos os detalhes. Eu sou o jornalista William Silva, muito bem-vindo, você está no canal do Jornalista Aventurei. Gente, antes de começar então, já deixa aquele super like maravilhoso que eu vou amar. Então, hoje eu vou revelar para você, contar para você as três opções de transporte e qual eu recomendo em Maragogi. A primeira opção é transporte de bug. A outra opção é o carro particular ou alugado. E a terceira opção é o transporte alternativo de van que eu vou revelar para você, que muita gente não conhece. Vamos lá então, para a nossa dica em relação ao transporte de bug. Olha só gente, lá em Maragogi, você pode fazer os passeios de bug na região norte e região sul. E quais praias você conhece na região norte? Vamos lá, você vai conhecer a praia de Burgalhau, você vai conhecer a praia de Barra Grande, Antunes, Xarel e, por último, a Ponta de Manque. E olha só, já tem até um vídeo aqui falando sobre quais as melhores praias de Maragogi. Vou deixar aqui para você ver no final. Mas eu te adianto que as melhores praias são Antunes e Xarel. São muito lindas. Mas quanto que custa esse passeio, William? Olha, esse passeio custa em média R$200, dependendo a baixa temporada e alta temporada, pode ter uma variação. Mas podem ir até 4 pessoas, ou seja, R$50 para cada um vai ficar bem baratinho e vai super compensar. Tá bom gente? Esse passeio geralmente é realizado durante a manhã ou durante a tarde, mas a prioridade que é dada é durante o período de Maré Baixa. Ok? Vamos lá então para o passeio da região sul, que é onde você conhece praias sensacionais de Alagoas, como dos municípios de Japaratinga e de São Miguel dos Milagres. Gente, a primeira praia que você vai conhecer é São Bento. Aí depois você desce lá para o município de Japaratinga, onde você vai conhecer a melhor praia de lá, é chamada de Bitiguí. Passa pela região da Barreira do Boqueirão e pega a balsa lá para a região de Porto de Pedras. Chegando no município de São Miguel dos Milagres. Lá, gente, a praia destaque é a Praia do Patacho. Sensacional, também está entre as mais belas do Brasil. E por fim você chega à cidade de São Miguel dos Milagres. Gente, essa região é sensacional, super compensa. O passeio vai durante o dia inteiro, então você conhece muitas praias. Tem mirantes também nesse caminho. E olha só, compensa o preço, porque o preço na baixa temporada é R$ 400,00. Dividido em quatro pessoas, fica seisão aí para cada uma. Mas super compensa. Vai o dia inteiro, então pode ser cansativo, não inclui alimentação. A indicação é levar um lanchinho para fazer no meio do caminho. Tudo bem? Combinado? Agora, a outra opção que você pode fazer é de transporte com veículo próprio ou carro alugado. E essa opção eu não recomendo. Gente, mas por que eu não recomendo? Porque as ruas de Maragogi, de Chaparatinga, de São Miguel dos Milagres, a maior parte não tem asfalto. Os municípios ainda estão sendo descobertos pelo turismo e você encontra bastante ruas ruins. Então, por isso, eu não recomendo. A minha última viagem que eu fiz a Maragogi, eu fui de carro alugado, mas eu preferi fazer os passeios de buggy e também de van, que é um transporte alternativo que tem por lá e eu vou te contar agora. Gente, as vans são super baratas e quebra aquele super galho. Claro que não tem aquele conforto, não tem aquele serviço executivo. Gente, mas é para quebrar galho, para você que precisa economizar mesmo, que descontrolou o gasto lá durante a viagem, vai para essa opção que você vai conhecer a melhor praia de Maragogi e pagar sabe quantos, gente? R$ 3,00. Isso mesmo, R$ 3,00 de Maragogi até a praia de Antunes, que é considerada a melhor praia de Maragogi. Mas se você quiser ficar em Burgalhau, por exemplo, você pode ficar, mas vai pagar R$ 3,00 também no meio do caminho. Agora, se você quer conhecer a praia de Ponta do Mangue, você vai pagar R$ 3,50. Se você vai para a praia da Peroba, logo na divisa com o estado de Pernambuco, você paga R$ 4,00. É super barato. Gente, nessa última viagem, eu utilizei o serviço na volta para casa, porque eu fui fazer um passeio de bugue e fiquei na praia de Ponta do Mangue, aí fiquei na praia da Barra Grande e aí quando eu voltei para casa, a gente acabou optando por esse transporte alternativo, que é a van que passa de 10 em 10 minutos. E você, claro, que tem que caminhar da praia até a BR-101, que é onde as vans trafegam. Então, gente, olha só, se você está na cidade de Maragogi, como faz para você pegar a van? Independente de onde você estiver na cidade, você vai ter que subir até a BR-101 para você pegar a van. Chegou lá na BR, pergunta para qualquer um que está passando, que todo mundo sabe onde ficam os pontos. Tem vários pontos no perímetro da BR. Então, gente, se você precisa economizar mesmo, eu sugiro esse passeio, até porque estacionamento é bem complicado em Maragogi. Em relação ao estacionamento, vou até fazer um adendo aqui, porque eu preciso explicar que aonde você encontra o melhor estacionamento? Os melhores estacionamentos estão nos resorts, nos hotéis mais grandes. E, mais ou menos, os pontos de apoio e esses restaurantes receptivos, eles até têm um estacionamento bom, mas não é o melhor estacionamento. O estacionamento em Maragogi ainda é um problema. Então, por isso que eu indico esse transporte de van ou então de bug. Ok, gente? E olha só, para você que quer conhecer a região de Japaratinga e não quer pagar e não pode pagar pelo passeio de bug, você pode gastar, você tem a opção de gastar R$ 7,50 com o ônibus coletivo da Arsal, que faz o transporte de Maragogi até Maceió. E você vai pagar o valor de R$ 7,50, porque é a taxa cobrada de Maragogi até Porto Calvo. Mas você vai ficar no meio do caminho, porque Japaratinga fica mais ou menos 15, 20 minutos de Maragogi. Então, super compensa, gente. Não é cansativo, é tranquilo ir e voltar. Na verdade, então, você vai gastar R$ 15,00. Então, gente, eu espero que essa dica tenha super te ajudado a aproveitar Maragogi e gastar bem menos a planejar a sua viagem. Não esqueça de deixar aquele super like maravilhoso para mim, que eu vou ficar super felizão, porque o nosso canal está crescendo e olha só, quero chegar lá, hein, gente? Me ajuda aí. Um beijão para você e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!